Bom dia, hoje nós vamos mostrar como capturar uma boa com uma basura, um gos com os turtinhos na casa. Isso basta ser simples, se você quiser colocar a cabeça em uma outra pessoa para ajudar, pagar em um saco de sushi. Você pode colocar a basura em cima da sua cabeça, entende? É correto, só que é bom abrir um tiquinho bravo. A curva de não larga de diante não chega na boa. Já, o oco nos tem que ligar a. Lante a basura, pouco a pouco. E botar em queda em saco. Um só movimento. Boa captura. Boa captura. E aí Let us know! Como assim mesmo? Boa captura! Mediante a basura! Adipilà! Abaixo!